Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Não, não, não Preste atenção, ó Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença sopra... Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença sopra... Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Já deu pra prever? Diga o pai ou você? Pai Pai, eu sei Tua presença, Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Não, 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 Pai Pai, então Pra que me preocupar com a aflição? Pra que? E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam, Santo Sente aí comigo Eu quero entrar Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam, Santo Onde os anjos cantam o santo Diga, eu quero entrar Eu quero entrar Onde os anjos cantam o santo Onde os anjos Onde os anjos cantam o santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam o santo Onde os anjos cantam o santo Se a tua presença são duas alegrias Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria Se a tua presença Tua alegria é a minha força Tua alegria Tua alegria é a minha força Se a tua presença são duas alegrias Tua alegria é a minha força Tua alegria Tua alegria Se a tua presença são duas Tua alegria Tua alegria Tua alegria é a minha força Você Você é verdade A palavra de Jesus